O casal foi morto de forma brutal na frente da filha de apenas 6 anos de idade. O crime aconteceu por volta das 11 horas da manhã na linha 09 lá do norte, quilômetro 6 na fundiária do sítio. O casal foi pego de surpresa no momento que estava almoçando. O que a perícia pode informar nesse instante é que a mulher tinha pelo menos duas perfurações no pescoço e que o homem tinha em um dos lados do pescoço umas 7 perfurações e no outro umas 10 perfurações. Mas isso não é definitivo, vai ser analisado pelo médico legista para a gente chegar a mais conclusões a respeito desse local aí. José Carlos da Silva, de 35 anos, e Maria José Santos Pinto foram mortos dentro de casa. A polícia suspeita que os criminosos possam ser pessoas próximas da família. Na semana passada, uma espingarda do casal foi furtada. De acordo com informações de vizinhos, os criminosos fugiram na moto das vítimas. Deixou uma criança de aproximadamente 6 anos de idade amarrada. Após fugirem, a criança conseguiu correr até a casa dos avós, dizendo que haviam matado o pai e a mãe. Segundo amigos, marido e mulher eram pessoas de bem, o que deixou todos os vizinhos chocados com a tamanha crueldade. Eu conhecia ele há muito tempo, realmente ele veio com nós na mudança de lá para cá, era um homem trabalhador, bacana, trabalhava quase com todo mundo aqui, honesto. E eu gostava desse moreno por causa que ele era bom. Conheci eles há bastante tempo, cheguei a trabalhar juntos já, desde criança, né, que a gente já conhece eles há mais de, vamos dizer assim, 23 anos, que eu conheço eles, e sempre trabalhou aqui, nunca teve problema com vizinho, nunca teve problema com ninguém, não que eu saiba. A motocicleta usada na fuga foi abandonada ainda na linha 09. Os criminosos trocaram de moto com destino ao município de Alta Floresta. O delegado de Nova Brasilândia, que está à frente das investigações, fala sobre o ocorrido. Duas vítimas, um homem e a mulher, marido e mulher, na verdade, o casal foi brutalmente assassinado a facadas, na presença de uma criança, que é filha do casal. Iniciamos a dirigência naquele exato momento, juntamente com a polícia militar, o serviço reservado à polícia militar. E, ao que parece, logramos isso já, agora são 16 e 10, em encontrar o indivíduo em Alta Floresta, os indivíduos com uma das armas utilizadas no crime e também o veículo utilizado da vítima para a fuga. Então, nós estamos deslocando para o local agora para verificar essa situação e, caso for, já fazer o flagrante pelo crime de latrocínio. De acordo com a polícia, Enivaldo Custódio foi preso em Alta Floresta com dois revólveres e seu comparsa de Enes Rodrigo Bueno, Fugo Pajé, conseguiu fugir. Enes Rodrigo Bueno,